Olá seus lindinhos, aqui é Bruno Gimente, seja bem-vindo a mais um vídeo, vamos juntos, esse é o primeiro vídeo que eu faço depois a gente atingir um milhão de inscritos, então muito obrigado a todos vocês, vamos juntos nessa meta que parecia insana, parecia meio surreal, mas nós conseguimos e agora é hora de pensar outras metas. Quando você investe energia num pensamento, esse pensamento cresce e vamos falar hoje em falar nisso sobre o investimento que rendeu 603% para mim em pouco mais de um ano. E eu quero que você faça esse investimento mesmo que você não tenha nenhum conhecimento financeiro. Então depois da vinheta eu vou falar para você por que hoje eu estou falando sobre investimento. Então vamos em frente, Juliana, solta a vinheta para os mistérios da aula. Muito bem, seja bem-vindo, aqui é o Bruno Gimente, espero que você esteja muito bem e que nós vamos juntos fazer a diferença aqui. Eu estou feliz demais que a gente bateu um milhão de inscritos. E eu quero convidar você para vir junto com a gente no nosso canal do Telegram. Telegram eu faço mensagens diárias, hoje mesmo eu coloquei um áudio poderoso aqui para vocês. Então imagina você receber áudios diários sobre assuntos incríveis. Eu estou um pouco impressionado também porque muitos amigos meus, terapeutas, escritores, palestrantes estão no grupo. Eles falam, cara, muito legal a mensagem de ontem. Então é uma coisa totalmente diferente que não tem no YouTube, que só aqui mesmo. Então o link está aqui embaixo para você entrar, é gratuito, claro. Bom, por que eu estou falando sobre o melhor investimento que você pode fazer, que independe de conhecimento financeiro, ações, dividendos, juros, banco, taxas, SELIC, CDB, Tesouro Direto, esquece esse negócio todo, deixa para os especialistas que falam disso. Eu preciso ser honesto em dizer que esse é mais um assunto para o canal Bruno Gimenez. Deixa eu te falar rápido aqui. O Luz da Serra sempre fez conteúdo espiritualista, desenvolvimento pessoal, prosperidade em termos de missão de vida, mas quando eu comecei a falar de prosperidade, prosperidade no ano passado, muita gente ficou chateada. A história do canal é de espiritualidade, o que vocês estão falando de prosperidade agora? Tem muita gente que se ofendeu. E eu não concordo com essas pessoas, mas eu também entendo elas. E eu quis respeitá-las, conversando com o nosso time, com os meus sócios, a gente decidiu fazer o canal Bruno Gimenez só para falar de prosperidade. Então esse assunto tem mais a ver com prosperidade. Se você quer prosperar, se você quer conteúdos fera, só sobre prosperidade, fizemos um canal separado e aqui a gente continua a mesma vibe, tá bom? A gente evita de falar de prosperidade aqui. A gente respeita e está tudo bem, beleza? Assim nós batemos um milhão de inscritos e aqui a gente consegue ter canais diferentes para você. E o que eu quero que você entenda é que infelizmente, por um lado felizmente, temos grandes mentores falando de inteligência financeira. Muitos deles são meus amigos e amigas, pessoas do bem, pessoas que fazem diferença, pessoas que ajudam os outros e pessoas especializadas na questão técnica, na questão do banco, na questão dos bancos, das fontes de investimento. Como fazer com o seu dinheiro? Ponto. Pragmaticamente. Infelizmente, a gente não vê pessoas falando sobre esse raro ou pouco comum investimento. Vamos dizer, raro não é. É pouco comum. Por que as pessoas não falam, ó, investe assim e vai dar 600%. Investe assim e vai dar 300%. E para você entender que investimento é esse, quando eu comecei a construir minha casa dois anos atrás, basicamente dois anos e três meses atrás, eu tinha um dinheiro para construir a casa que seria a casa dos meus sonhos da minha esposa. Show! Beleza? Tudo certo. Aí eu comecei com basicamente 35% do valor da obra num caixa que eu fiz para começar a obra. E eu tinha nas minhas finanças pessoais uma coisa que eu chamo de lastro. O que é o lastro? É o imexível lá no Tratado da Prosperidade. É que você não mexe, tá? É a sua liberdade financeira. Você não mexe com aquilo. Então, era um dinheiro que eu não consideraria. E as coisas estavam indo muito bem. Muito convite de palestra. Muitas outras coisas de outros negócios que eu tenho. E estava indo bem. Ótimo. Muito bom. Trabalho com o Luz da Serra. Os livros vendendo bem. Direitos autorais. Essas coisas todas legais que configuram várias rendas. Falei, vamos para cima. Construímos uma casa, quase 500 metros quadrados e fomos fazendo, fazendo. Quando chega no meio da obra, aquele dinheiro que eu tinha reservado para começar, ele já tinha ido. E aquele ímpeto de que as coisas estavam dando certo, que estavam vendendo, que adianta. O que aconteceu? Planos, estratégias fizeram com que eu me recolhesse para alguns trabalhos que fizeram com que eu evitasse de ter outras fontes de renda por um período. E aí a obra foi indo, foi indo. Acho que está no meio da obra. Não, muito antes, sétimo mês, a minha cabeça começa. Por que que você foi fazer uma casa desse tamanho? Por que que você não fez uma casa mais simples? Por que que você não alugou uma casa? Essa é fácil de explicar. Nova Petrópolis é muito difícil de alugar. Eu preciso morar em Nova Petrópolis. Por que que você não fez mais simples? Por que que você não começou mais básico? Por que que sua casa tinha que ter 300... É... 3 andais? Por que tinha que ter quase 500 metros quadrados? Por que que tu fez isso? Por que que tu não fez aquecimento mais simples? Eu comecei a me torturar 3 meses. A me torturar. E eu nem preciso dizer que esses 3 meses se transformaram num calvário. As outras coisas que eu tinha minguaram. O meu dinheiro ficou ali e eu comecei a sofrer. Eu não estou reclamando. É só um exemplo. Eu comecei a sofrer. Por 3 meses a minha esposa teve trabalho comigo. As pessoas perguntavam o que eu tinha. Até que um dia eu acordei. Puta merda, o que que eu tô fazendo? E naquele dia de manhã eu peguei meu caderninho de gratidão e fiz a pergunta. O que eu realmente quero? O que eu realmente quero? Você já reparou? Quando as coisas estão uma merda, o que que você faz? Você fica se concentrando no que você não quer. Que saca essa minha soca. Que saca essa minha esposa. Que saca esse meu marido. Que saca o João, meu vizinho. Que saca o meu chefe. Que saca... E você pega o que você não quer e adivinha? Você fica falando pra todo mundo. Eu vou te desafiar. Pega um problema que é problema na sua vida. E agora faz uma lista. Quantas vezes você já falou sobre ele pra outras pessoas? Amigo, até desconhecido no elevador você fala do problema. Quando você tem um problema sério, ruim. Ou você fala pra pessoa técnica, certa, profissional. Ou você não fala. Reclamar é para profissionais. Pra terapeuta, pra coach, pra... Sei lá, quem pode te ajudar. Ficar falando por aí a esmo só vai ferrar a tua energia. O teu ponto de vibração. Então, nesse processo, o ser humano é um campo de energia. E a energia tem frequência. Quando você ficar reclamando, a sua frequência muda. E muda pra baixo. E você se conecta com elementos de mesma frequência. Lembra? Semelhante atrás, semelhante. Você ferra a sua vida. Eu falei. Eu vou fazer o melhor investimento da minha vida. Aline me olhou. Como assim? Eu vou investir nos pensamentos certos. Escrevi o que realmente eu quero. Eu escrevi. Quero casa quitada até tal data. A casa não estava nem pronta. Estava dez meses de obra. A casa quitada até tal data. Depois, eu quero tanto de lastro extra. Ou seja, eu termino a casa e eu ainda construí mais meu lastro. Certo? E quero paz de espírito. Dizendo, estou feliz. E eu comecei a escrever essas três coisas. E eu comecei a investir a minha energia nesses três pensamentos. Dessas três coisas que eu queria relacionadas a dinheiro. Eu comecei a investir minha energia. Investir minha energia. Investir minha energia. E passado um pouco mais de um ano, eu posso te dizer. Casa pronta e quitada. Do jeito que eu queria. Com móveis novos. Com tudo novo. Até talher. Até panela. Liquidificador. Nós começamos tudo novo. Guarda-roupa. Tudo. Tudo. Tudo novo. Segunda coisa. Só o pijaminho afurado. Que eu não deixei de lado. Aquele eu gosto. Segunda coisa. Eu aumentei o meu lastro. E terceira coisa. Paz de espírito. Eu fui viajar. Nesse período. Eu fiz coisas que pessoas que estão construindo não fazem. Porque o meu investimento foi mental. Foi num pensamento claro. Primeiro eu respondi o que eu realmente quero. E não o que eu não quero. E o que eu vejo. É que quando você fica contando moeda. Economizando no cafezinho. Você perde a maior oportunidade da sua vida. É que se concentrar onde você quer que cresça. Porque aquilo que você pensa cresce. É uma visão. É um princípio da onda. A onda só existe com o observador. O observado só existe porque tem o observador. Quando o observador parar de existir. O observado não tem importância. É que nem quando você está no computador escrevendo. Você está escrevendo. Está digitando. Chega alguém. E encosta do seu lado. Não fala nada. Você vai errar as teclas. Muitas vezes você. Ah eu sou tão bem. Quando eu estou por aí. Mas é só fulano ficar olhando. Eu erro. Quando alguém está te observando. Você erra. Quando alguém está te observando. Você muda o comportamento. É só olhar teu filho. O seu filho está fazendo a coisa dele. Aí tu fala. Filho. Toca para a mamãe ver. Brinca para a mamãe ver. Ele já vai mudar. Porque o observador e o observado. É uma lógica da vida. Então presta atenção. Quando eu investi o que eu realmente quero. As três métodos que eu queria. Eu saí daquela crise de três meses. E o que parecia impossível começou a acontecer. A minha cabeça começou a clarear para ideias. O dinheiro começou a vir. As fontes extras começaram a ver. E as soluções estavam onde eu não enxergava. Como eu digo soluções mágicas estão por aí. Dinheiro que é meu vem para mim. Dinheiro inesperado surge de fontes inesperadas. E quando eu esperar que dinheiro inesperado vem. Eu sei que ele passa a ser esperado. E não inesperado. Mas as fontes. As fontes são inesperadas. Então uma das coisas que você precisa entender. É investir do jeito certo. E no meu caso eu fiz conta. Falei. Cara. Esse investimento em pouco mais de um ano. Me deu 603%. Não vou abrir números para você. Coisas pessoais. 603%. Eu não fui a banco. Eu não abri conta em corretora. Eu não mexi com consultor financeiro. Eu tenho o meu consultor financeiro Tiago Sesp. Um beijo para ele. Inclusive se você quiser um bom consultor eu indico o Tiago. Mas o que você tem que entender. É que vamos deixar para o investimento financeiro aquilo que cabe a ele. E tem uma grande parcela que é sua. Que cabe só a você. E que não depende de nada mais. A não ser o tal do orar e vigiar. E o que você realmente quer alma. O que você realmente quer ser de luz. O que você realmente quer. E para de falar o que você não quer. Se você fez a lista você vai ver que aquilo que você não quer. Você fala para tio, irmão, primo, taxista, elevador. Para com isso. Tira essa onda da tua cabeça. Para com essa merda toda. Pelo amor de Deus. Vamos agir diferente. Mas como você pode ver. Eu sou escritor. Só ensino isso. E eu também caguei por alguns meses. Então se perdoa. Mas arruma. A gente pode errar. Desde que a gente saiba. Que são períodos de aprendizado. Isso me ensina. Isso vira vídeo. Isso vira curso. E vamos usar o problema como uma forma de ser melhor a cada dia. Espero que você esteja bem. A gente está pensando em algumas mudanças no formato do canal. Por mais alguns dias. Talvez esse mês ainda. A gente vai fazer código da alma e espiritualidade na prática. Então a gente se vê no outro vídeo. Só que eu quero te pedir um favor. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Convida outras pessoas para se inscrever no nosso canal. E vamos junto. Até o próximo Espiritualidade na Prática. Fica com Deus. Valeu!